E olha o que a Barreds recebeu agora nesta semana pra você continuar sempre elegante, aliás, elegante o ano inteiro. Porque fora essas peças de antílope que eles receberam, que eu já vou passar preço, porque eu tô assim aguada pra passar o preço pra você, porque realmente é uma peça bonita e fica elegante. Você vai arrasar com tudo que tem aqui na Barreds. Por exemplo, esse colete aqui em antílope, duas parcelas de R$ 25,00. Se você quiser, com manguinha assim como essa, olha o detalhe, né? Do acabamento, da gola, dos botões, neste caso, duas parcelas de R$ 30,00. Aqui também, olha a preta, duas parcelas de R$ 30,00 e esse tubinho pra você arrasar de chique, duas parcelas de R$ 30,00 também. Agora, por duas parcelas de R$ 10,00, você tá levando qualquer uma destas blusas em linha. Tem modelos bem diferentes pra você já aproveitar, tá sempre chique e elegante. Por duas de R$ 10,00, você leva uma saia como esta aqui, por exemplo. Tem a blusa ali em cima, que é o mesmo preço, duas de R$ 10,00. Este lado de cá, ó, tudo, duas parcelas de R$ 10,00. Por exemplo, aquela blusinha preta com a saia combinando, duas de R$ 10,00 cada peça. Essa azul tá muito bonita, olha o decote, que charme, bem sexy, né? Duas parcelas de R$ 10,00, a saia também. Essa blusa tá muito delicada, tá bem gostosinha. Aqui tem outras opções também, tudo por duas de R$ 10,00. Aqui, olha, realmente você vem e faz a festa. Por duas de R$ 15,00, dá uma viradinha. Esta saia tem um toque delicioso. Você vai arrasar com toda certeza, tem todos esses tons. Estas estampas, por duas parcelas de R$ 15,00. Então, vale a pena vir a Barredes, vai fazer a festa. Inclusive, tem uma arara em cada loja da Barredes, com essas peças que estão assim, pra detonar. Cada uma destas peças, você vai pagar sabe quanto? R$ 20,00. Então, vale a pena. Mas são poucas, então você tem que realmente correr pra Barredes. Tem loja em todos os shoppings, abrem no horário de shopping. No domingo, eles vão abrir da 1 até as 8 da noite. Telefone da Barredes, 293-3769. Estão até tocando o telefone. Se você não vem, vem que você vai comprar.